Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarry Eik sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo então nessa quinta-feira dia 2 de maio de 2024 estamos trazendo aqui algumas novidades aí da mídia esportiva que analisou aí o confronto de ontem do Flamengo a vitória por 1x0 contra Amazonas aí dentro de casa no estádio Maracanã a torcida não saiu muito feliz aí com o resultado mais um corte aqui do canal TAIESPN Brasil, vamos aqui para a análise a gente podia cancelar vamos cancelar por um tempo esse papo, boa noite Dani, Pascoal, abençoadozinho porque o cara que está lá do outro lado deve falar pô, esses caras não entendem nada, a gente não entende mesmo na segunda-feira eu vou deixar não dar nenhum placar não, não é isso, é assim, a gente vai pela... tem na terça então na terça tem jogo depois do programa, aí não tem jeito mas na segunda-feira vocês não precisam dar placar não, então, claro que a gente analisa a situação no time a situação do outro, diferença técnica, etc e o mais viável é que a gente diga pô, a tendência é ganhar o fulano não era ganhar o Corinthians, era ganhar o Fortaleza era ganhar o Flamengo agora, de que forma ia ganhar? aí é outra coisa então a gente teve um Corinthians ganhando que é o que precisava e não teve problema nenhum, ficou muito feliz com isso por quê? porque é outro contexto do Flamengo que ganhou também por 1x0 e o torcedor não ficou nada feliz com isso time muito mal, jogando muito mal sem... olha, parabéns adios, Amazonas soube fechar inclusive se você tivesse começado com a defesa talvez saísse nem o gol do Pedro aquele cabeceão livre ali entre os dois zagueiros você deve ter ficado, você que foi um grande zagueiro deve ter ficado louco com aquilo que o Pedro teve muita liberdade mas aí no segundo tempo você fechou seu time e o Flamengo, com todo aquele timaço não conseguiu entrar e aí... 1x0 o que que vai acontecer? o Tite que tá tão preocupado em minutagem e tal descansar se faz o que deveria fazer ganhar por um placar mais folgado poderia no jogo de volta poupar bastante, gente agora, acho que é preocupante talvez ele tenha que levar a cavalaria lá não vai arriscar botar um sub-20 lá pra jogar não vai arriscar ah, vai ser meio visto e tal é, então ele perde uma data que podia descansar eu acho que ele vai ter que levar um time mais forte porque um gol só de diferença é pouco o Corinthians ao contrário o Carioca, o Flamengo jogou com o Maracanã pra 40 mil pessoas Pascoal disse que foi pouca gente será que foi isso? o Gabriel entrou no segundo tempo o Amazonas armou a retranca lá atrás pra jogar, quem sabe, por uma bola não conseguiu essa bola mas conseguiu, Pascoal, impedir que o Flamengo fizesse um bom jogo e ampliasse essa vantagem pra, não digo goleada mas um placar mais elástico que foi o que todos nós apostamos aqui ontem eu quero dar os parabéns para o Amazonas os parabéns para o Adilson como disse o Mauro aqui foi um baita zagueiro o Adilson levantou a taça de campeão do mundo com o Corinthians aí nesse estádio o Adilson era zagueiro do Corinthians era o Fábio Luciano nosso companheiro aqui o Adilson, dupla de zagueiro do Corinthians então parabéns porque ele conseguiu enxergar o jogo dentro das possibilidades que ele tinha pra enxergar essa partida e entra ainda mais reforçado no setor de defesa no segundo tempo eu poucas vezes vi o time do Amazonas passar da linha do meio campo eu vi o Sassá em duas oportunidades sem a possibilidade do contra-ataque mas claro que com a vitalidade e a chegada dos zagueiros do Flamengo ele acabou sendo impedido de prosseguir na jogada roubar uma bola então o Flamengo foi o dono do jogo mas o Flamengo se aproveitou muito mal de todas as circunstâncias da partida quais são as circunstâncias da partida? a parte técnica a parte tática e a parte mental o time do Flamengo o time do Flamengo trabalha muito a bola trabalha muito a bola é uma característica do Tite? é uma característica do Tite mas o time do Flamengo finaliza muito pouco o time do Flamengo numa partida como essa tinha que ter um muito maior poder de finalização muito maior poder de clareza de finalização o time do Flamengo não tem muitas aproximações o time do Flamengo depende muito das individualidades e pouco das jogadas preparadas pouquíssimas jogadas são preparadas do time do Flamengo pouquíssimas jogadas você pode dizer ah mas a saída o gol do Flamengo saiu numa jogada que já era desde já é conhecida desde o tempo do Dorival Júnior abre o ponta abre a bola para o Ala fazer o cruzamento para a chegada de quem está dentro da grande área e foi exatamente o que aconteceu uma jogada muito conhecida por parte dos torcedores do Flamengo eu vou entrar na parte final do jogo o Flamengo vence por 1 a 0 para mim a vitória é importante mas é insuficiente para acalmar o ânimo o ímpeto do torcedor e aí chega no final da partida e eu não gosto desse negócio de vaiar o time com a bola rolando eu não gosto existem torcidas que não fazem isso mas a torcida do Flamengo faz é o jeito da torcida do Flamengo protestar né eu posso não gostar mas eu admito que há 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 motivo para a torcida protestar pela qualidade do jogo pelo formato do jogo a entrada do Gabigol com 30 minutos o Gabigol pouco pegou na bola pouco participou e eu entendo porque ele participou pouco e ao contrário do Tite eu acho que ele tinha que fazer isso mesmo que é para dar jogo para o cara não o Tite se lamentar de ter dado 30 minutos para o Gabigol e o Gabigol não ter produzido esperava que ele ficasse um pouco um tempo um pouco menor acho que essa parte aí da reclamação com o Tite passa passa do tom eu não gosto é uma questão pessoal tá eu não gosto eu não gosto acho deselegante mas eu entendo a manifestação da torcida mas acho deselegante mas entendo a manifestação muito pouco é muito o time do Flamengo é muito eu falei para vocês que se menos de 3 hoje eu não ia sorrir eu não estou sorrindo para falar do Flamengo de jeito nenhum o Flamengo ganhou mas não tem zero sorriso zero sorriso o Gabriel entrou com 18 minutos do segundo tempo daqui a pouco a gente pode escutar o Tite mas antes eu quero ouvir vocês sobre o jogo porque são muitas coisas para se falar muitos momentos de jogo para se falar as vaias triangulações posicionamentos saída de bola eu não vi nada disso movimentação toque de bola ofensivo como é que o time ia passar por uma defesa postada se seria na individualidade se seria no toque me voe a senhora montou um monte a senhora ontem foi a dona perguntinha eu tenho o meu amigo o respostinha que ele tem a resposta para tudo agora a senhora foi a senhora perguntinha montou um monte de perguntas eu vou perguntar de novo para você então você viu a resposta de alguma dessas perguntas que eu fiz ontem em campo? não sou bem sincero para a senhora não eu vi muita bola cruzada na área então aí é que está o pontozinho para te ouvir sobre o jogo daqui a pouco a gente fala da declaração do Tite do Gabriel especificamente também mas assim para te ouvir sobre o jogo Tetra o Amazonas fez o que se esperava dele o que me causa espanto é ver o Flamengo com esse elenco com um trabalho já de mais de seis meses optar ou só ter o recurso para nesse momento com um time disposto dessa maneira do outro lado abusar de cruzamento de chuveirinho porque parece que ou o individual vai aparecer por si ou o coletivo não consegue furar essas barreiras que vão ser comuns porque o Flamengo é um adversário a ser batido pelos times de menor expressão então assim muita gente vai jogar fechada contra o Flamengo isso é a minha preocupação e o meu espanto com o que não foi construído até aqui quero te ouvir sobre o jogo e muita gente que tem qualidade muito maior do que o Amazonas o Adilson armou o sistema defensivo foi muito bom dedicado os atletas do Amazonas se empenharam fizeram a parte deles tinha um garotinho ali do lado esquerdo Serafim que tentou partir para cima principalmente no primeiro tempo mas não aguentou o moleque vinha para voltar toda hora até foi substituído mas assim deu trabalho para o Varela para o Fabrício Bruno encarou tinha o Sasaki também tinha o escape incomodou também mas muito pouco muito pouco o Flamengo vai enfrentar pela frente equipes com qualidade para fazer essa boa marcação mas com qualidade para espetar para fazer o contra-ataque o que me chamou a atenção para resumir Daniel pior jogo do Flamengo na temporada para mim dos jogos e eu vocês sabem que eu assisto a maioria dos jogos quando posso se eu não estiver trabalhando eu vou assistir jogo do Flamengo para mim para mim desse ano que eu vi foi o pior jogo mérito aí para o sistema defensivo mas eu vi um Flamengo lento quando o Flamengo tinha bola quando roubavam a bola no sistema defensivo as poucas vezes que o Amazonas saia o Flamengo era lento o Flamengo não conseguia encaixar uma transição um pouco mais já para furar essa marcação era nesse momento que tinha que ter essa velocidade não tinha não teve o Tite está sendo muito cobrado tem a razão a torcida ele não foi bem até nas mexidas acho que ele eu não tiraria o garoto que era quem ia para cima no mano a mano e nem o De La Cruz num jogo que o Flamengo não está sendo atacado eu abriria a mão de um volante principalmente o Alan que não fez um bom jogo e já tinha cartão apesar que o Gesso também não fez um bom jogo mas os jogadores que aquela coisa o Flamengo não vai muito bem mas tem a qualidade individual para resolver um jogo teve num momento para mim assim o Vinha foi o melhor se alguém ali e o Pedro fez o gol mas depois a bola não chegou mais para ele mas o Vinha ainda tentou alguma coisa mas num resto a cobrança é em cima do Tite mas os jogadores também a dupla de zaga lenta trabalhava demorava assim 1x0 está bom me decepcionou para mim foi o pior jogo do Flamengo na temporada eu acho que a cobrança quando começa no Tite é porque isso fica um jogo que ah outro time ia se fechar você já sabia que isso acontecia obviamente um jogo no Maracanã então você fica esperando variações como é que vão furar isso isso acontecia também antes quando ele estava na seleção nos anos todos já sabia que ia encontrar adversários que iam se fechar contra o Brasil como vão se fechar contra o Flamengo ainda mais não há diferença técnica desse tamanho então ele tem que procurar alguma coisa não conseguiu futebol super burocrático sabe falar a verdade jogo chato sonolento bola para lá bola para cá e o Cusinho falou parece que o A0 já estava bom não podia estar bom podia estar bom não porque perdeu uma enorme chance de poupar jogadores no jogo de volta ia ser uma festa lá do mesmo jeito vai estar em casa lá o Flamengo vai é óbvio que lá em Manaus vai ter muito mais torcedor do Flamengo do que do Amazonas no estádio vai se sentir em casa novamente mas não sei se vai por causa disso arriscar levar o time mais ou menos vai ter que pelo menos botar no avião a cavalharia toda porque pôr no banco e olha se o negócio apertar segundo tempo ou seja mas vai ter que levar os caras lá e outra coisa perder uma chance de ganhar moral confiança emocionalmente foi um arraso não vinha perdendo emocionalmente estava mal porque vinha perdendo aí você fica nesse astral ruim ganhou mas continua ruim com as vaias com o que não mostrou não melhorou nada para os próximos jogos ah agora o time se encheu o torcedor saiu mais bravo nesse jogo que a gente viu exatamente mas o torcedor sai mais bravo com esse jogo do que com os últimos três imagino eu o Palmeiras foi fora de casa o Bolívar tinha altitude mas apesar de ter sido uma vitória coloca a reação da arquibancada para a gente por favor esse jogo para o torcedor ele apesar da vitória foi terrível ganhou mas não desempenhou nada perdeu contra o Botafogo e teve desempenho do 1x0 mas tinha que chutar 20 bolas e o goleiro fez 10 defesas salvou o Amazonas ok aí pelo menos você tentou mas não foi o que se viu Gabriel entrou legal ele ter entrado se falava tanto nisso etc mas também não viu a bola lá também não viu a bola assim como ela não chegava no Pedro é então mas ele não viu óbvio que tem uma coisa da falta de ritmo o Gabriel falou disso depois do jogo mas assim também tem a questão da bola chegar o Pedro fez o gol mas a bola não chegava nem para o Pedro nem para o Gabriel e a torcida ela tem uma direção certa para as críticas ela não vai falar isso para o Gabigol não vai falar isso para o Pedro que fez o gol não vai falar isso para o Vinha vai sobrar normalmente já sobra para o técnico mas alguns jogadores estão devendo também sim com certeza o Cusinho tocou aí não é só isso agora o jogador não vai ficar o torcedor não vai ficar xingando um por um ali que nem é o caso mesmo então o fato do jogo ser chato ser moroso ser burocrático é assim culpa do Tite culpa do Tite agora um pouquinho mais de vontade para jogar de uma jogada individual etc não sei não eu não sei o que ele vai fazer não sei o que ele vai fazer para dar uma uma injeção de ânima aí no time acho que o Tite já está pela bola sete não peraí aí não o jogo do final de semana é complicado é contra o Bragantino fora de casa mas aí assim eu acho que o Tite tem que revisar para te passar eu acho que ele tem que revisar a rota dele ele tem que entender que talvez jogo posicional com atacantes de lado não seja a melhor maneira para todos os jogos porque eu repito não é um trabalho que começou ontem o Tite vai fazer sete meses à frente do Flamengo ele tem condição de com o elenco que tem extrair mais e mudar mais ter variação de jogo quando houver necessidade mas assim mandar embora aí eu já acho que é loucura também né sem dúvida bom na minha cabeça não passa isso nesse momento né é a gente tem que saber separar as coisas a gente está aqui dizendo eu disse que para mim foi o pior jogo do Flamengo porque além de taticamente não funcionar a qualidade dos jogadores individuais individual também não apareceu e aquela dinâmica aquela pegada aquele interesse pelo jogo sabe ah está difícil mas vamos mais correria mais pegada mais iniciativa eu não vi eu não vi no time e aí não passa só pelo treinador o treinador é o comandante ele é o primeiro ali é o que está armando ele erra nas substituições eu acho eu já falei aqui aqui eu achava mais propícia ele abriu mão de ter um meia de articulação porque nem o Gesso adiantou para ser esse meia ficou mais por trás ali né depois ainda botou o Igor que é mais volantão o Alan não estava fazendo um bom jogo aí ele abriu mão do De La Cruz o Vitor Hugo quando entra já é no momento mais difícil do jogo então teve dificuldade de criação e foi lento demais o Flamengo aí ele tem que eu conheço o Tite ele é motivacional ele tem que mexer com esse grupo aí eu concordo com você ele pode buscar uma um estilo ou um esquema de jogo treinar mais um estilo de jogo diferente para sair só daquela coisa dos dois pontas um meia dois volantes e um atacante ah vou com dois meias agora vou num 4-4-2 no Osanglo ah vou abrir mão de um ponta e trazer um cara mais por dentro né acho que quando tiver o De La Cruz o Arrascaeta ele vai pensar nisso agora uma outra para mim é que o time do Flamengo jogou melhor quando o De La Cruz veio mais para trás quando ele ficou do lado do Pulgar esse Flamengo jogou melhor e o Arrascaeta sem o Arrascaeta ele está adiantando o De La Cruz e o Gerson ainda não está no ritmo ainda não está naquele ritmo que a gente conhece do Gerson ele tem que buscar soluções aí é trabalho dele vamos ouvir então treinador do Flamengo que vai ter muito trabalho pela frente jogo complicado com o Bragantino tem uma classificação na Libertadores para correr atrás não se sabe mais se primeiro ou segundo do grupo e sabe que o time está abaixo do que poderia render foi o que disse ontem depois da partida todo esse contexto que tu colocou não fez uma boa partida e tem que assumir principalmente o processo criativo ofensivo teve abaixo teve abaixo ele teve na capacidade de finalização na capacidade criativa na largura do campo nas jogadas individuais ele teve abaixo e tem que assumir e eu estou assumindo essa situação e nós temos essa consciência que teve abaixo trabalho não tem outra forma essa mobilização então o erro foi meu agradeci na própria pode jogar com dois pode jogar ele com nove pode pode jogar nessas duas nessas duas avaliações o erro não foi colocar o Gabriel o erro foi a bola não chegar no Gabriel Mauro porque assim tudo bem tem a questão de ritmo de jogo mas se a bola não chega onde ele participa e ele é um cara que volta para buscar essa bola também não tem muito o que fazer né ele falou em meia hora mas em meia hora era a expectativa que todos tinham inclusive o próprio Gabriel de jogar né que ele entrou 65 minutos é o 18 de segundo ele está assim se ele começa com o Gabriel porque ele precisava fazer isso e tal ele talvez tivesse que agradecer lá ao Gabigol você me ajudou e tal eu acho que o Gabigol não saiu cansado porque a bola não chegou lógico que ele estava ansioso queria jogar imagina se sai um gol dele lá ontem que consagração e tal seria mas não é isso e olha o time que entrou em campo aí Tite desculpa ah então não ganhou do Amazonas por mais gols porque não tinha um arrascaeta machucado não dá ah porque o Cebolinha não está jogando não você pode falar é que o Bruno Henrique não jogou o que você queria aí isso tudo bem que é um cracaço o Bruno Henrique ah mas hoje ele não foi bem então não foi então não é porque o Cebolinha não está lá é porque a bola não chegou no Pedro não chegou no Gabigol meio campo com o Gesso o Delacruz ah eu entrei Azinho não sei não acho que tem justificativas que não não justificam que não justificam não tem ontem não tem ontem foi o pior jogo foi as mexidas também eu eu acho que para jogar com o Amazonas você não precisa ficar com o Gesso e o Alan mais lá atrás tanto é que eles eram obrigados a entrar no campo do Amazonas porque voltava todo mundo quem estava armando o jogo eram os dois zagueiros com lentidão então você bota o Gabigol com o Pedro lá mas com o Delacruz no jogo e de repente você abre mão de um desses volantes você vai ter gente para criar para a bola chegar nesses caras Pascoalzinho fecha aí só quero dizer o seguinte eu não acho que houve um erro não acredito que seja um erro colocar o Gabriel para jogar 30 minutos ele é um atleta profissional de futebol ele não jogava outro esporte não ele estava 35 dias sem treinar com os companheiros mas ele não ele não veio de outra atividade ele não é um corredor de longa distância ele não é um atleta de rugby ele não é essa é a profissão dele é atleta profissional de futebol não tem erro em colocar o cara para jogar 30 minutos todos os jogadores todos os jogadores sabem que pelo menos 30 minutos ele tem que jogar todos sabem eu já disse aqui muitas vezes o atleta profissional de futebol é a única profissão do mundo que ganha para treinar porque quem escala é o treinador para jogar ele vai jogar se o treinador quiser então ele só ganha para treinar o Gabriel para mim estava apto para jogar 30 minutos na minha opinião porque ele não saiu abafado ele abafou no primeiro lance que ele deu aquele pique para o lado do campo ele abafou aí depois ele voltou respirando vem a câmera nele vem a câmera nele vem aqui respirando todo jogador abafa no primeiro pique e eu não acho que houve equívoco 30 minutos era o suficiente a bola não chegou alguns jogadores abaixo da crítica a tática não foi a correta a gente pode discorrer sobre muitos assuntos mas desculpa não contar com os jogadores que estão machucados com um elenco desse com uma folha salarial dessa o melhor elenco da América do Sul Jesus boa que eu já não precisei falar muito o Vinho e o Dela Cruz sentiram uma panturrilha o outro dores na costa os dois foram reavaliados e a boa notícia é que eles não preocupam para o jogo contra o Bragantino não preocupam eles saíram sentindo mas eles não preocupam emocionalmente até o Tite está falado Tite ali na entrevista até ele